E o assunto de hoje é a internacionalização de um negócio, que é o sonho de muita gente, né? Muita gente que empreende, sonha com isso, em ver os produtos sendo vendidos em outros países. É exatamente esse o caso do Guilherme Pereira, com quem a gente conversa agora ao vivo, que está iniciando o projeto de exportação para os Estados Unidos. A fábrica Solário Piscinas é um negócio da família há 30 anos. Guilherme, seja muito bem-vindo. De onde você fala ao vivo? Conta pra gente. Boa noite. Ah, boa noite. Falo de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ah, que legal. Coisa boa. Também sou do interior de São Paulo. Sou de outro São José. São José dos Campos. E tem mais São José, né? Pelo interior de São Paulo. Do Rio Pardo, né? E por aí vai. Guilherme, depois de 30 anos em alcançar o mercado externo, 30 anos um negócio de família, eu estou aqui arriscando que você é pelo menos a segunda geração, ou já é a terceira? Correto. Segunda geração. Hoje eu tenho 33 anos e estou aí no negócio agora com a primeira geração. Ah, muito bem. E aí quando entram as novas gerações, né? Às vezes os sonhos mudam, se atualizam. A primeira geração não pensava em exportar? É uma coisa da segunda geração ou já era um sonho antigo da família que agora você vai se propor a realizar? Na verdade, começou agora, né? Há dois anos atrás, a gente começou já a imaginar, ver um novo mercado que a gente poderia expandir. É uma coisa recente que a gente vem elaborando aí e vem colhendo tudo já. Já? Então já começou. Por que os Estados Unidos? Conte. Bom, o mercado dos Estados Unidos é o primeiro, o maior mercado no mundo quando se fala em lazer e piscinas, né? É só perdendo, só o Brasil ficando em segundo lugar. Então, o mercado dos Estados Unidos, quando se trata de piscina de fibra, que é o nosso negócio hoje em dia, é um mercado ainda que está carente desse mercado de produtos. Então, a gente vê os Estados Unidos aí como uma potência a ser explorada. Entendi. Por que o mercado americano é carente em piscina de fibra de vidro? Me conta um pouco sobre essa característica do mercado. Eles fazem ou usam mais piscina como? Feita do quê? Sempre se fez piscina de concreto armado, né? Que representa a nossa piscina de alvenaria. Sim. Então, a alvenaria tem um custo maior, né? Então, para se fazer, ela demora mais tempo também. Então, a piscina de fibra tem um diferencial com o produto mais em conta, né? E com um tempo de instalação menor. Dentro de três a quatro dias, você tem a piscina instalada dentro da sua casa. É. Que legal. E eles que têm tanto conhecimento, assim, né? De construção, de reforma, é tudo tão prático, tudo tão mais leve, né? Resistente também, inclusive, dependendo dos fenômenos naturais, mais resistente do que a nossa construção. É muito curioso eles não terem se atentado a isso ainda, a fazer a piscina de fibra de vidro. No caso de vocês, para vender para lá, eu imagino que vocês já tenham construído uma fábrica lá, ou não? Vocês estão exportando, literalmente, a piscina. Bom, na verdade, ela é fabricada aqui do Brasil e enviada via container para os Estados Unidos, né? Uau! Principalmente pelo custo operacional, ter uma fábrica lá se torna mais caro. Então, ainda hoje, é mais barato se fazer a fabricação aqui e enviar para lá, para o via marítimo, via container, e se tem uma operação hoje lá. Entendi. E aí, comparando mais uma vez os mercados. Aqui no Brasil, vocês têm quantos tamanhos, né? A pronta entrega. E lá nos Estados Unidos, para fazer esse transporte, quantos tamanhos? Como é que é a diferenciação, né? No mercado de automotivo, de onde eu vim recentemente, a gente chama de pacote, né? Ah, é o pacote Brasil, é o pacote Estados Unidos, pacote Europa, o que tem ou o que não tem dentro de cada carro. Como é que é esse pacote que você fez aí, o pacote América, vamos dizer assim? Bom, hoje nós fabricamos piscinas de 4 metros até 10 metros de comprimento. Lá, tem uma procura maior por piscinas maiores, né? Piscinas de 7, 8 e a 10 metros. É claro que, por questão de logística, a gente tem que facilitar esse transporte, né? Até para que barateesse o custo de envio para lá. Então, piscinas de 8 até 10 metros são as mais procuradas por lá. E aí, cabe isso num container, é isso? Você consegue colocar isso num container? Sim, sim. As piscinas, elas são colocadas uma dentro da outra, né? Então, tem a capacidade ali dentro de um container de colocar até 8 piscinas uma dentro da outra. Então, isso facilita a logística de envio das piscinas lá para os Estados Unidos. Que legal. Mas uma dentro da outra é de tamanhos diferentes, certo? Na verdade, não. Existe uma elaboração ali de piscinas que tem um encaixe uma dentro da outra, né? Ah, que legal. Por exemplo, você pode colocar três piscinas de 8 metros, aí depois mais duas piscinas de 6 metros dentro dessas piscinas de 8 metros. Então, se faz um pacote. É justamente esse nome que você falou mesmo. Um pacote protegido dentro de uma gaiola de ferro para que evite-se de ela se movimentar ali dentro, né? E coloca-se dentro do container. O container tem que ser um container específico, né? Um container que ele tem o topo dele aberto porque essas piscinas acabam ultrapassando o superior do container. É, essa que era a minha curiosidade, né? Por isso que eu te perguntei. E cabe? Entendi. Então, tem que ser um container adaptado. Isso, um container específico no qual o topo dele é aberto. Então, se eu conseguir colocar ali um número maior de piscinas uma dentro da outra, de uma maneira... Guilherme, e me conta mais uma coisa. Quando que começou a exportação e como é que está a exportação? Está indo do jeitinho que vocês planejaram? Está melhor do que imaginava? Ou está um pouquinho mais desafiador do que vocês esperavam? O desafio de exportar é sempre grande, né? Até mais por causa da burocracia. Não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil. Isso já faz mais ou menos quase dois anos que a gente iniciou a conversa e a nossa primeira carga está saindo esse mês ainda, né? Então, a gente está enviando. Ah, está enviando. Está enviando. Para lá esse mês, né? Entendi. Então, a parte mais difícil é a burocracia mesmo, né? E aí, a outra parte difícil que eu tenho que falar também. Na verdade, mais outras duas partes. Porque você vende o produto para você garantir a qualidade dele, a instalação, imagino eu, que é essencial. Então, você teria que montar uma equipe para rodar os Estados Unidos ou é um produto que não requer tanta atenção na instalação. E a outra parte que eu acho também desafiadora, estou imaginando eu aqui, é o pós-venda, né? O atendimento. Você tem que montar uma central em inglês. Aqui no Brasil, nós somos uma rede de franquias, né? Então, a gente está um pouco mais estruturado quando se diz de pós-venda e entrega do produto, né? Mas esse desafio agora lá nos Estados Unidos é bem maior, né? Então, a gente elaborou uma série de passo a passo, um manual de instalação e de pós-venda de operação da piscina, né? Então, tudo isso documentado, mas é essencial também que a equipe que vai fazer isso, vai instalar essa piscina lá, ela passe por um treinamento aqui no Brasil, né? Então, existem pessoas que vieram para cá, fizeram treinamento para instalar esse produto lá fora agora. Entendi. Legal. Guilherme, eu gostei muito de falar com você. Eu quero que você documente tudo aí dessa parte da jornada empreendedora da história da Solário, para você depois contar para a gente, mostrar com ilustrações aí, vamos dizer, ilustrar o passo a passo, como é que foi. Quero te desejar boas vendas, boa sorte nesse início de nova fase aí. Depois vem contar para a gente como é que foi tudo isso, que você estruturou tudo isso, tá bom? Com certeza, vai ser um prazer voltar a falar com vocês e mostrar os frutos aí que a gente vai colher. Isso, final de ano, daqui seis meses, final de ano, aí você vem contar, tá bom? Obrigada, tchau, tchau, prazer. Tchau, né, meu? Um abraço. Um abraço, é isso aí.